Beatriz mais uma vez causa climão na casa, nessa tarde pré-eliminação no paredão e deixou todo mundo sem saber, sem entender o que anda passando na cabeça dela. Pelo que eu tenho observado, a Bia é uma pessoa que se entregou muito ao jogo e isso a gente precisa dar crédito pra ela. Ela deu tudo de si, se entregou ao máximo, se expôs ao ridículo, foi no seu limite várias vezes, deu o seu máximo, tudo isso mostrando a vontade que ela tem de participar do Big Brother e isso é muito bonito de ver, sinceramente. Diferente, por exemplo, da Isabelle que se preservou demais, a Bia se entregou demais. E eu acho que nesses momentos finais de tensão pré-paredão, pré-eliminação, o esforço mental que ela teve que fazer durante todo o programa tá deixando ela esgotada num nível que ela não tá conseguindo saber lidar. Agora à tarde eles estavam fazendo uma brincadeira de altinha no gramado e aí de repente a Bia saiu porque não estavam tocando a bola pra ela. Saiu reclamando, acabou com a brincadeira, deixou todo mundo preocupado, a Lani teve que sair pra ficar com ela porque não queria deixar a amiga sozinha. Enfim, todo esse estresse pré-paredão tá esgotando mentalmente ela, eu acho que ela não tá mais sabendo lidar. E acho que esse é o melhor momento até pra ela sair do programa, pra ela não perder tudo que ela conquistou até aqui, que foi muita coisa. Então ela sai sem prêmio final, mas sai com uma vida inteira de oportunidades pela frente. Concorda comigo? Comenta aqui, curte esse vídeo e me segue pra mais vídeos como esse. Tamo junto.